Querem mais Ruka? Tudo para o Ruka. Vou achar! Estão bem? Acabaram a mexer no rumo. Mais um deles. Sejam bem-vindos ao vídeo. Se inscrevam no canal. Deem like. Compartilhem. E agora a cada outra básica. Só para começar a dar um trem de lenda. Está aí os artistas. Chute-out! Fala aí, fala aí, meu puto! Fala aí, meu puto! Apanha o canal, meu puto! Ya! Manada! Basta chamar o Pedro Menos para ficar com os pés dos meninos! Exatamente! Manada, caralho! Mayuri, parabéns, mais uma vez, meu puto! Love you! Ruka! Essas duas meninas iam destruir-os de um jeito! Ha! A gente acaba de chegar, mano! A gente acaba de chegar, mano! A gente acaba de chegar, mano! E está a vir uns putos que quase querem a treinar num clube... Fala aí! Fala aí! Fala aí! Só vou deixar isto passar porque há... Porque eu gosto da juventude. Em vez de estar nas ruas perdidas... Os jovens perdidos por aí... Estão a treinar. Para dessa merda, pá! Fala aí! Cala a boca, mano! Estou a dar-me passagem! Estou a passar-me um... Deixas-vos vindo em droga, mano! Sai daqui! Crediu-me, mano! Estás parvo, caralho! É! É! Bago! É! 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 Choque! Teodis não maia! Espresso! Espresso! Espresso o que tens de ir dentro, João! Do raiva! Ódio! Pumba! 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 Foi feito por hoje, olha! Amanhã a gente tenta, prontos! Que é gacho? Amanhã! Volta ao mundo! Volta ao mundo! Volta ao mundo! Volta ao mundo! Para o turo e o quê? Iiiiiiii! Estás feliz com isso, mano! Dá-lhe! Eeeeei! Amor! Ao vivo! Ao vivo e eu corres! Uh! Minha mãe! Minha mãe! Vamos lá ver. Another one. Eu quero... Não, eu quero aquela virgula de Rashford mesmo. Isso é o quê, mano? Isso é domínio. Oh, eu estou a amar, eu estou a amar estar a salvar isto. Acho que aqui vale tanto como um. Olha aqui, olha aqui, eu estou com outra vez. Não, eu quero aquela virgula de Rashford. Vá, vá, virgula, Rashford. Oh, estou a desmissar do Algarve. Por favor, não contratem este gajo, mano. O Thiago viu uma bola e fica bem maluco, mano. Olha a gajo. Passei. Passei. Um bum. Ui. Para cima deles. BAM. De amor. Que é assim o fofo delas? Acho que é assim o... Não sei, não sei. Não sei, tenho que ver depois se apanhar isto. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Mas... Vá. Epá. Eu acho que... Acho que o carro não joga. Tell them, tell them, mano. Vim ir na praia dar um rolê básico, família. Vocês já sabem. E quem é que eu encontrei? A dupla dos nadadores salvadores mais sexys da zona. Não tem como. Já sei. Do lado direito. Não tem para ele. Jake. Jake. J. 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 Já passei aquele mergulho da regra, já apanhei aquele solzinho, golden hour, está a hora de ir ver o jogo de Portugal. Foi! Making underground moves, como é que estás? Estás me levantar para os pés por aqui? Estás quieto porque... Porque eu vou chamar a hora para ir a dormir, para ficares com os pés dormentes... Sele-me, sele-me. Obrigada, mano. Estamos juntos aí. Estás maluco? Olha aí! O que é isso, mano? Um bonito barato. Compraste lá em algum indiano lá na praia? Um bonito barato. Mano, tu és bué da grande, eu tenho que ir para afastar para te filmar tudo, mano. Ah, é ladrão. Roubaste isso aqui? Chara, chorinha, chorona! Onde está, mano? Onde está? Onde está aqui? Sim, de leve. A família deles temos aquele ride. Let's drive nessa moto. Drive nessa moto. Vou-te explicar como é que é que é a moto, ok? Ele vai explicar. Ele vai explicar. Eu faço com o pé esquerdo. Hã? Perna de pedra! Que número peito! Tomas! Acabou a ir ficar de filmar. Oi? Isso fica assim, mano. Afina-me! Ya! Corridas mortais, é? É assim o nome do quê? Cargouha... O gajo é bom mesmo! Oh, Nick! Tá perdido, eu proíbo! Wilson Pina, Wilson Pina! Mostra! Mãe! Amistarur! Eu vou bater ali dentro do baraco, caralho! Já nem eu falei! Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma! Agora eu vai! Como é que a moto não tem mudanças e mesmo assim o Pedro deixa ir abaixo? Expliquem nos comentários, por favor! Alguém fechou esse circuito completo, caralho! E foi abaixo! Não, eu desliguei aqui, mano! Vem lá aqui, bro! Desliguei, mano! Esse gajo é por isso que chama-me de chara mesmo! Deixa eu ir abaixo! Não, eu desliguei? João, olha para mim! Desculpa lá, mas tu com esse capacitares quem te pareces? Quem? O Peter Parker! Com o outro dentro das! Aí, bro! Spider de tchadinho! Spider de tchadinho! Pá, só te dão com o tubular! E cara do bocado! Nunca mais a erro com isso! Nunca mais, ó cabrão! Nunca mais! Comentem! Se querem que eu saia a rolo com isto ou não, mais vezes! Eu disse que não! Olha! Tenho as veres! Com licença! Travis! Aí! Dentro do Bershka! Boé de saldos, mas está vazia! É tipo! Meio de qualquer coisa! Meio de dar um rolê! Um gajo está a olhar para mim! Mas ele sabe que leva! Mãe, ah! Tamo aí! Me conheço putz! You know! Sister! Busita-lhe a ligar! Sabe-se lá porquê! Rapazes a brincar! Ô querido, mudei a casa! Olha os gajos queridos, mudei a casa! Querido, mudei o aqua! Querido, mudei o aqua! Querido, mudei o aqua! O que estás a fazer, mano? Isto nem... O gajo entra em inglês, né? O canal de provar comida, mano! A primeira parte está fixe! Não, mas... A segunda, a segunda! Ah, mano! Se vocês a comer, não... Que lhe arimeu! Coisa tão linda! Vejam bem a família! Unha mãe! É bom mesmo! O efeito giratório! O efeito giratório! O efeito giratório! O efeito giratório! Não é para todos! O efeito giratório é chamar de César! Não, se você está acertado! O efeito giratório! O efeito giratório! Olha o efeito! Tem a ser conhecido! O efeito giratório! O efeito giratório é chamar de césar! E osocalyptic, né? Tá bom, mano! Pôr?! Vimos dar um rolê aí na roxa, família! Você está passando a ideia! Baleiro! Esailatório este dia! É só o mesmo! Demais, Fródas! Vocês e teram qualidade! É só em que vocês... Queijo! Pôr! Cheira-lhe fará aí! Estou na próxima! Tudo bem? Tudo bem? É um prazer! Como é que estás? Estás boa? Já! Estás boa? Como é que te chamas? Catarina! Eu conheço as suas vidas! A sério? Já! Mentira! Já me fizeste dia! Fã número 1! Não acredito! Isto aconteceu em live mesmo! Foja! E alta felicidade, mano! Minha caudinha puto! Passa-lhe! Come e bebe à vontade! Fica perto! É nosso! Petro! Não sei se podes cumprimentar o que não podes! Claro que posso! Ah! Desculpa aí! Estou maninha para-me servir já à vontade, não é? É! És tu que vais-me servir, ah? Sim! Foi! Pro Petro! Faz-me um provo! Mano! O que é isto, velho? Muito novo! Mano! A gente pediu um menu de surpresa e olha o que é que nos deram! Isto está o gajo! Isto está o gajo! Ele é muito bom, pai! É uma hora! É preço com um... Então já pedimos assim! Olha aí que adicto! Então pedimos um! Psss! Está muito bom! Está muito bom! Petro! Estás lindo, estás lindo! Então! Como é que é? Solas, bro! Já começa, caralho! Cumprimenta aí, mano! Não gostas mesmo de pretos, não é, mano? A gente gosta é disto ou não, João? Não são vidas! A reciclagem é aqui, está vendo? É aqui, neste coisinho! Estou a brincar, MTV Crips! A reciclagem é aqui, família! Não é este ninguém viu! O outro vai estar aqui! Sei que não curtes, mas isto aqui não tem dó! Não tem dó! Linha, bolinha, Pedro! Uau! 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 Libertenes! Multimédio! Vim! E aqui estás no escaleirinho! Estás no meu lado! Uau! Bolinhas! Uau! Para! Tomas, introduz-me! O que é isso? Ahn... Olá, essa Francisca! A rapariga mais... Nesta, no sub! Travis Scott! Tem que ser ao contrário, desculpa! Porquê em cima de sua! Olá, essa Francisca! Olá, esse é o Teotis! A nossa de pichadinha! A rapariga mais... Bonita! Por que esqueci de falar! Por dios! Sim! É isso! Nesta, nesta! Sabe fazer credos? Em New York, a Millie Rock! O que é isso, bê? Já alguma overdose? É do Marinho! O que é o Marinho? Isto é do Marinho! O que é o Marinho? Do meu pai! Nutella! Sempre Nutella! Francisca, a gente coute boi de timas! Isso é sapato? É! Isso, duro? Mais um já era dentro do quê? Mais um já era dentro do zinco! Ah, toma, espera aí! Oh, rapaz! Não, não! Espera aí! Oh! Não conheces o Uzi e o JMMB? Já, poste o Lita! Está sempre a filmar! Shhh! Unha mãe! Tenho que ficar muito despecho para... Eu vou começar um pouquinho por sol de imorante! Eu vou começar um pouquinho por sol de imorante! Como é que estás? Eu aguando mano! Chola aqui, minha puto! Qual é, bro? Remesa? Vim fazer o vosso espaço! Bom espaço! Bom espaço! Sim! A gente costuma chilar aqui duas, três vezes por semana! Yo, isso é MTV Cribs! Eu sou Jardine e esse é o meu Cribs! Olá, galera! MgDs! 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 Lªs! MgDs! 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 Mg%$$$al define, mas me olha tia! MgDs! Dando a cruzada O que é? É para? Dando a criança, você? Você sai de casa toda do bota Bota a... 22 Obrigado, ninguém segurou a porta pra não ir Você vai dar um... Depois de trás tem um... Man Mas a criança também tem um... Dê-lo, dê-lo mano Dê-lo como nós rodamos Não, está matando a cabeça, está matando a 2021 Não Olha lá, caralho Olha lá, caralho Não, 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 não Está aqui, deve estar aqui muita gente para estar já confundido Temos aqui a chiquinha, ou não Yo, this is the fact 8.6 Tilton aqui, olha, o cabelo todo lá para cima Não, não, não Espera aí Estamos aqui, não sonho, não Salam Estou sem palavras mesmo Uma viagem demais mesmo PDA destruímos esse hotel aqui Aqui não Caralho